O nome Fortaleza veio aqui do Forte de Nossa Senhora da Assunção, construído pelos holandeses que queriam dominar a região, mas que foram derrotados pelos portugueses. Os holandeses ocupam o Monte Marajaitica, que é onde hoje está aquela elevação, onde fica a décima região militar. Então ali dá-se origem ao Forte de Schoenberg. Após algum tempo, os portugueses retomam a costa cearense. Aquele espaço deixa de ser o Forte de Schoenberg e é rebatizado com o nome de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. E foi ao redor dessa fortificação que a cidade se desenvolveu, como diz a letra do hino de Fortaleza. Quando é instalada a vila da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, então temos a origem da cidade de Fortaleza, que é um pequeno povoado, um pequeno núcleo, com a expressão apenas no forte, a antiga casa de câmara e cadeia que não existe mais, o Pelourinho, que ficaria mais ou menos onde hoje tem aquela estátua do Pedro II, e a casa do Capitão Mó, que é onde hoje fica o Palácio da Luz, a Academia Cearense de Letras hoje. Fortaleza era muito tímida. Ela só vai ter uma expressão maior no século XIX, quando é instalado um pequeno mole de embarque e desembarque, onde hoje é mais ou menos o Porto da Draga. E ali passou a escoar o algodão. Foi assim que a Vila Menina foi virando uma jovem cidade, que hoje é uma bela mulher metropolitana de 296 anos. E como é bom, em datas festivas, abrir o álbum de fotografias e recordar essa história. A coluna da hora, batendo no coração da cidade, viu esse tempo passar. Com o surgimento de seus cinemas, farmácias, comércio, hotéis, virando as páginas do álbum, encontramos a Praia do Peixe, hoje para a Diracema, principal cartão postal da cidade. E a Praça dos Mártires, onde heróis revolucionários foram fuzilados. Vocês reconhecem? Sim, é o atual passeio público. Felizmente, alguns locais dessas fotos permanecem preservados. Fortaleza não pode perder o trem da história. É preciso preservar as contribuições do passado. Mas, paralelo a isso, é necessário também se adaptar aos novos tempos, seguindo os avanços tecnológicos. O metrô tornou a vida dos habitantes da cidade mais confortável. O metrô já é mais rápido, é uma facilidade melhor, né? E com o crescimento da população, vieram as adaptações. Seja em mobilidade urbana, centro de eventos, porto e aeroporto, estádios, centros culturais e até ao transformar o que era estação de trem em estação cultural. Como toda metrópole, Fortaleza tem seus problemas, mas também busca soluções com a determinação de seus habitantes. É uma cidade muito boa, bem estruturada. Estou com mais de 30 anos que moro aqui, é bom demais. Estava ouvindo que é a nuna cidade mais rica do Brasil. É uma boa cidade. Eu desejo muita paz, muita tranquilidade para Fortaleza. E quem vem de fora também deseja tudo de bom para Fortaleza. Desejo para Fortaleza que continue com um lugar seguro. Gostei muito de vir, gostei da Praia do Berelhos, gostei da segurança, do calçadão, de passear ali. Que a população viva em paz e que tenha saúde o suficiente para desfrutar disso tudo aqui. É a nossa cidade que a gente precisa habitar, viver, vivenciar, amar e principalmente preservar aquilo que a gente tem de história e de patrimônio cultural. Fortaleza, eu só penso em você.